Hello, família mais linda do Brasil! Hoje a gente veio brincar de quê? Pique esconde! E é um pique esconde diferente, gente. Vai ser das cores. Como assim das cores? Cada um. Quem for se esconder vai ser sorteado uma cor. Exatamente, tô aqui na mão. Tá aqui na mão da produção. A gente não sabe as cores que tem lá, né, Binta? Não é, Valentina? Sim. E a gente vai ter dois minutos pra encontrar essa pessoa que vai se camuflar, dependendo da cor que ela tirar. Ela tem que se esconder num ambiente que tem aquela cor. Isso, pra ficar mais difícil, né? E também tem que colocar a roupa. Sim. Então, agora a gente vai começar a brincadeira pra não ficar esticando e vocês ficarem ansiosos, né? Pois é. E quem vai começar a contar vai ser... O Vitor! É você, filha. Eu? Aí sou eu! E quem vai esconder primeiro? Eu vou contar e a Valentina vai se esconder primeiro. Isso, exatamente. Depois a Valentina vai se esconder e o Vitor vai procurar. Pronto. Agora, vamos... A gente não explicou. A gente tem que se esconder em um lugar da cor que a gente tirou, né? Exatamente. É isso mesmo. Então, vamos sortear aqui, filha. Mas tu não vai poder mostrar pra tua mãe, tá? Não tá aqui na minha mão. Ela pega, vai aqui, ó. E vai, escolhe, escolhe, escolhe. É, certo. Mostra aqui. Essa, gente, eu acho! Tu gosta, né? Gostei. Essa é boa. Então... Aí ela vai esconder agora. Eu vou botar minha roupa. Tá bom. Gente, eu vou ficar aqui enquanto a Valentina vai se trocar e se esconder. Não é mesmo? Vitor, me ajudar a procurar? Não, vai não. Então vamos lá, Valentina. Tá bom. Então, gente, foi essas três roupas que eu escolhi. E quem não sabe ler, né? Quem não entendeu a metra também. Era rosa. Olha aqui. Que lindas. Essa aqui foi a menos rosa, né? Mas ela é rosa. E qual tu decidiu, filha, usar? Eu acho que eu acho melhor usar essa daqui. Essa daí? Então... Pronta! Uh! 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 Prontinha! E agora, amor? Você vai se esconder aonde? Onde tem mais rosa? Onde é que tem? No quarto. No quarto da Valentina. Então eu já pensei quando eu tava vestindo a minha roupa no passo de mágica. Daí eu vou esconder mais as alufadas. Boa ideia, Valentina. E o bom é que ela não sabe qual é a cor. Então vai ficar mais difícil, né, filha? Sim. Pois vai, esconde aí que eu vou te ajudar a ajudar. Eu vou te ajudar a ajudar. Vou te ajudar a se esconder atrás aí. Vai. Fica atrás. Deita aqui, ó. Deita pra parecer que não mexeu. Porque ela ajeitou isso aqui. Então ela sabe como é que tava. Tenta botar o mais bonito possível, tá? Tá bom. Isso aqui, gente, tava alto. Deixa eu só ajeitar. É porque tinha as alufadas aqui. Ah, bota aí. Bota assim. Isso, tava alto. Olha aqui. Olha aí. Vai. Solta. Olha aqui, gente. Cadê a Valentina? Meu Deus do céu. Não dá pra achar não, hein? Tem que ter que cantar ali, ó. Parece só um pouquinho. Pera aí. Pronto, aparece não, filha. Tá perfeito. Pois eu vou voltar lá pra Hermana. Tá. Ela nem se lembra. Ela arrumou hoje à tarde. Ela coloca só aleatório. Viu? Pois vou lá. Aí, amor. Já está na hora, hein? Posso vir? Então... Coloca na tela dois minutos aí. Exatamente. Então tá aqui. Eu vou começar. Dez segundos. Então tu quando vai? Já! Já passou cinco segundos, hein? Aí tem que procurar. Não posso dizer, filha. Opa! Tá rápido, hein? E aí? Será que ela vai achar? Gente, coloca aí nos comentários pra quem você está torcendo. Não. Hã? Não tá. Não tá. Não. Não. TikTok. TikTok. Trinta segundos já, hein? Tem um minuto e meio. É muito grande, filha. Tem um minuto de casa. Não vou achar, hein? TikTok. TikTok. TikTok? Ops. Ai. Ai, meu Deus. Não vai ficar com a minha. Ah, ah. Achou! Achou! Faltava um minuto ainda. Achou? Faltava um minuto. Faltava um minuto. Faltava um minuto. É que foi o tempo da gravação que eu descer? Valentina. Te achei. Hã? Te achei. Foi rápido, hein? Agora a Valentina vai contar e o Vitor vai esconder, né? Exatamente. Então, vamos lá. Bora começar. Gente, agora é a segunda rodada e a Valentina vai procurar o Vitor. E ele vai tirar a conta. Vai procurar. E o Vitor. Ele vai escolher. Tá aqui, hein? Vai, Vitor. Escolhe. Tem. Tem. Tem muita essa daí. Mostra aqui, pessoal. Tem? Então, tem. Não sei. Então, o seguinte. Então, a Valentina vai te contar aqui ou lá embaixo? Pode ficar aqui, Valentina. Pronto, Valentina. Viu? Monta aí. Estamos aqui no close do Vitor. E a gente tá procurando uma peça marrom. Pronto, essa daí. Perfeita, perfeita, perfeita. Acho muito longo. Hã? Muito longo. Esse, o canto foi quente, hein? Vai ser top, hein? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Então, volta já. Voltamos. Já tá. Então, vamos lá, Vitor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai esconder onde? Em cima. Acho que não tem. Aqui em cima. E também, tipo assim, que ela tá aqui em cima. Pronto, gente. É o seguinte. Mas, quando é onde, Vitor? Tem muita coisa. Tem as cortinas, tem tudo, ó. Muita parte marrom, cara. Muita. Tu vai pra aí. Vai. Ah, garoto. O problema é, eu não sei se eu cabe aqui. Hã? Onde vai botar a caixa? Não. Se tu tirar a caixa daqui, ela vai perceber. Tem que deixar a caixa do jeito que tá aí, só entrar e ficar aí. Se for, se esconder aí dentro. Eu acho que não cabe tu, cara. Vou virar ela. Não, não cabe tu. Não cabe. Não, não cabe. Pronto. Então não dá certo aí não, filho. Dá pra fazer assim, né? Não. Talvez dê. Porque de lado não vai dar. Vai. Deixa assim, deita. E eu fecho, vai. Vai. E o boot ali, ó. Fala, galera. Será que vai dar certo, gente? Tem também. Não. Tem não. Mas, gente, nós estamos tentando. E o teu joelho. E o teu joelho. Olha, ó. Agora você arrima pra me levantar. Minha perna está machucada. É, então vamos te ajudar. Vamos lá. Vamos escolher outro canto, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vai esconder aonde, Victor? Então vai, vai. Pessoal, eu fui pegar o celular. Vitor, onde é que o Vitor está se escondendo, Vitor? Onde foi que você decidiu, filho? Aí. É, aí vai dar os dois minutos, né? Eu vou tirar a chinela. Então vai ficar aí, né? Deixa eu ver como é que fica. Como é o canto, Vitor? Peraí. Peraí, tá muito... Eu vou botar alguma coisa aqui na minha perna, no meu pé. Por quê? Porque, né? Não vai se botar. Não, vai. Peraí, Joutinho. Eu vou ver se está muito alto. Não, cara. Não está, não. A pessoa procurando e ela não sabe a cor, cara. Olha aqui, ó. Quando estiver aqui, ó. Ó. Uh! Ó. Não dá para perceber. Está vendo? Não dá para ver, não. Não dá não para ver, não. Vou lá, tá? Valeu. Tchau. Vou lá, gente. 800. 800. Eu cheguei 800 anos depois. 800 anos depois. Então, quando eu dizer... Até aqui, filho! Quando eu dizer, já, certo? Então, 1, 2, 3... Já! Vou botar um pouco de fogo lá. Ah, que defini eu. Oi? Cuidado. Será que ele está no quarto dele? O pessoal já sabe onde é que ele está escondido. O Vitor cabe muito aí, viu, filho? Né? Nem tu. Tem que ir no lugar dos óbvios. Não, filho. Não, filho. Não cabe aí, não, filho. A gente tem tempo, Valentina. Vai. Eu sei. 30 segundos. Não, debaixo da cama nem... Não cabe, não, mulher. Tem nada de baixo. Não tem nem espaço. A casa é grande, gente. A casa é grande. Ai, filha. Quer ir no banheiro? Não está. No banheiro, a gente não colocou os banheiros. É. Então... Ai, filho, vai. Celerar. Vai perder, viu? Cabe. 50 segundos. Não pode, né? 50 segundos. Não pode dentro da roupa. O Vitor não cabe, não. Porque quebra, filho. É. Sai da luzinha. Deixa eu ligar a luz toda. Vai. Vai lá. É o seguinte, hein. Eu vou lá em cima. Se eu fosse eu, eu tinha arrumado ele. É o seguinte, hein. Falta 40 segundos. Só tem uns 40 segundos, né? Só falta quase um segundo só. Fica correr lá embaixo. Viu, Valentina? Após tu descer, viu? É. Após tu descer, ó. Aqui já... Que isso? Desce! Com cuidado na escada, tá, filha? Cuidado. Cuidado na escada. Vamos. Ainda tem um deck, tem um monte de canto. É difícil, viu, filha? É. Desce? Eita, gente, falta... Falta mais um minuto, né? Não, vamos não. Não? Não. Falta... Falta quanto tempo? 10 segundos. 10 segundos, Valentim. Achou? Achei! Ai, meu Deus do céu. Eu desci. Aff, deu nem tempo pra descer. Nossa, a roupa dele tá muito parecida. Tá, filha. Falta mais quanto tempo? 10 segundos. Falta 10 segundos. Menos de 10, né? 10 segundos era na escada, né? Exatamente. É o seguinte, quem vai procurar a Erlaine é o Vitor, porque falta a ver dele procurar. É, Valentim já procurou, se escondeu, agora se eu vou me esconder, deixa eu olhar a cor. Não gostei, Zia. Me dá a cor, me dá a cor. Você não pode me mostrar? Não. Tinha duas, ela escolheu uma. Vou olhar. Eu sou eu que vou esconder. Ah, é certo. Olha. Eee, eu gostei da minha cor. Gostei muito. Então, Vitor. Ó, por favor, Valentim, não pode dar dica, né? Vitor, então tu vai ficar onde? Contar? É. Ei, onde eu fui achado? Não, é bom ele subir. É, sobe. Vamos subir, que eu vou subir também, vai trocar de roupa. Tá bom, vamos. Exatamente. Vamos lá, hein, gente. Vamos lá. Eu vou trocar a roupa, né? Exatamente. Vamos camuflar, gente. Eu peguei essa blusa que ele tava no quarto do Vitor. Porque não tem blusa, né? Porque eu não tenho blusa velha, assim, velha, quando eu mato, né? Tá esconder onde? Esconder lá no jardim. Massa, massa, top. Vou trocar essa blusa aqui lá, não, né? Não, olha. Ela precisa falar pra mim gravar, eu me escondendo. Tá aqui. Então, a Elânia... Gente, já troquei a blusa. Tô com a blusa. Então, vamos lá, hein? Vamos descer. Tem que colocar um somzinho, filha. Tem que colocar, viu, um somzinho, senão a pessoa escuta. São os fones. E o pessoal coloca. É, eu acho melhor ali. Mais outros ali. Aqui, ó. Mais assim. Deixa eu ver. Mais, Xelinho. Encosta mais. Pronto. Ou então tu se intoca ali, ó. Ou então lá do outro lado ali é melhor. Coloca pra gravar. Eu vou pegar aí lá, tá bom? Grava aí. Vou lá. Cadê ele? Ô, Vitor. Não, ele tá no quarteiro, filha. Vamos lá. Acho que ele tá no quarteiro. Vitor. Quando for pra conversar, fala. Certo. Quando eu vou desejar, sabe? Eu vou passar muito rápido, porque é da minha perna, né? Ah, é verdade. Então eu vou te dar 20 segundos a mais. Porque o Vitor tá com a perna ruim, tá, gente? Essa porta está aberta. A gente deixou várias portas abertas. Então, vamos lá. Eu vou parar de gravar e gravar de novo, porque eu tô sem econômetro. Já. Já. Bota o econômetro aí, editor. 5 segundos. Banheiros não podem. Não pode. É bom que já... Porque é muito grande a casa, aí não vai achar nunca. E aí, se eu não vou te dar em algum lugar, eu vou falar. E aí, só criou mais cores não, né? Não. Tá. Tá a ver, gente. Olha, tá mancando, gente, um pouquinho. Porque ele caiu. E aí, Vitor. Tá, lá embaixo. Levanta o calção atrás. A gente vai ter um calção atrás. Vamos lá, vamos lá. Trinta e sete segundos. A gente já ficou um pouquinho longe, tá, amor? Você vai no closet? Não. Os closets nos banheiros. Aí, é. Atenção, gente. Será que ele vai encontrar? É o seguinte, hein? Já passou cinquenta e três segundos. Cuidado na escada, tá, filha? E Vitor. Cuidado, filho. É sério. Gente, eu peguei naquela hora. Meu Deus, eu tô somente devagar. Cadê tu, filho? Pera. Tá aqui. O que que ela puder. É o seguinte. Um minuto e dezoito. Baixa. Um minuto e dezoito. Um minuto e dezoito. Um e vinte e sete. Faltam cinquenta segundos. Achei. Achou? Achou. Foi isso, amor. Tu ficou na luz, filha. Que luz? Ficou na luz, filha. Mas como eu vim pra cá? E também deu pra ver a luz do celular, né? Ai, foi? Ah, foi o celular que... Foi por poder. Mas eu vi também a perna da senhora iluminada. Ah, é o seguinte. Eu quero esconder a Valentina em um canto. Que vai ser... Eu gostei, gente. Olha o seguinte. Pra finalizar... Eu ia ganhar. Porque pelo meio tava dois minutos e tanto que eu tô gravando, ó. Três minutos. É porque dá tempo, né, filha? Olha o seguinte. A Valentina vai esconder pra vocês dois procurarem. Tá bom? Então vamos lá pra cozinha agora, vai. Já, os dois. Já pra cozinha. Pra cozinha? É. Pra cozinha. Pra cozinha. Pra cozinha. Bora. Gente, vai ser só aqui embaixo, tá? Vai ser bem rapidinho. Vem cá, Valentina. Vem cá, Valentina. Vem cá, vem cá. Vem cá. Ó, filhão. Vem cá, vem cá. Escondi dentro da caixa. Vai. Do jeito que tá aí... O Vichinho tentou se esconder, mas não conseguiu. Porque ele é muito grande. Ixi, já tá de todo tamanho. Era impossível dar o Vitor. Vai, ajeita aquela parte ali, ó. Olha aí, gente. Deixa eu botar isso aqui, ó. Pronto. Aí tu fica lá dentro, certo? Papai, olha isso. Ó. Tá dando muito pra ver, né? Deixa eu tentar aqui de outro... Olha aí. Pronto. Eita, ficou tonto agora. Valeu. Então, já pode. Vocês vão ter 30 segundos a partir de agora. Quanto segundo? 30, porque é só aqui embaixo. 1, 2, 3 e começou. 30 segundos. Ah, que não tá. Vou ver aqui no quintal. Caraca, eu já não te invito. Não sei pra lá. 30 segundos. Falta quanto? Falta 15 segundos. Faltam... Eita, vai acabar. Vai acabar, vai acabar, não vai achar. Ai, meu Deus. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Acabou! Pode sair, Valentina. Mentira. Ah, eu só vi que você ia me achar. Ficou, traga. Eu fiquei com o joelho pra cima, não coube. Ai, foi porque tu nem se ligou, né? Ele não coube ele. Ele nem pensou na caixa ele. Eu não coube. Valentina! Não valeu, viu? Valeu, sim! Então foi isso, galera! Se vocês gostaram e gostam desse tipo de vídeo, pique-esconde, coisas assim, brincadeiras em família, deixa 30 mil likes aqui que a gente vai ficar em conta. Exatamente. Pois é. Foi muito divertido a gente gravar esse vídeo com vocês e eu espero que vocês tenham se divertido com a gente. Sim! Então, família, até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!